Olha aqui, ó Ela não tá abrindo, gente O pino de segurança dela não tá abrindo Aqui, ó Ó Bom dia, meu povo lindo Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Gente, hoje é sexta-feira Comecei a gravar esse vídeo agora pra vocês Tá? E esse vídeo vai entrar hoje Ontem eu não gravei vídeo Ou seja, eu tenho que gravar hoje Editar hoje Programar pra subir no YouTube hoje Entendeu? Gente, estamos sem água Nós recebemos uma notificação Dizendo que eles iam fechar a água Pra fazer manutenção lá E estamos sem água E justo essa madrugada A Rubi achou de encher a calçada de presente É sério Tinha uns cinco presentes ali pra mim Aí agora de manhã Eu catei os presentes dela E O que que eu fiz? Ó Peguei um balde Enchi lá na pia da minha cozinha o balde Pra jogar ali Vou mostrar pra vocês Ah lá Pode ver que ainda tá molhadinho um pouquinho Tá vendo? Aí o que que eu fiz, gente? Catei os presentes dela Joguei desinfetante E joguei um balde d'água só Um balde d'água só Aqui pro Rio de Janeiro hoje Tá previsto chuva Tá? Mas tá saindo um solzinho Vamos ver De repente E aí eu fiz isso Entendeu? Tá limpo o suficiente? Claro que não A hora que ela vier fazer xixi aqui Ela vai sentir cheiro, sabe? Do xixi dela Vai ser um perrengue Pra ela fazer xixi aqui Mas enfim É o que eu pude fazer Não tem água O outro tá passeando ali Ó Agora Nós recebemos a notificação De que eles iam fechar a água No dia 25 Ok? Mas não falaram nada De quando vão abrir Gente, ó o brinquinho Que eu comprei na Imadureira Eu não gostei muito não Eu achei muito grandão Quando eu era mais nova Eu usava brincos grandes Argolas Do tamanho de um aro de bicicleta Aí a gente vai ficando velho A gente vai deixando de gostar, né? E aí eu comprei esse brinco aqui Mas sério Mas eu comprei Agora eu vou ter que usar, né? E é isso Agora eu vou fazer um cafezinho pra mim Pra poder ir abrir a lojinha São 8h30 da manhã Eu vou botar vocês aqui Vou acelerar o vídeo Pra vocês verem Eu tô preparando meu café da manhã E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Fiz o arranjo Gente, eu vou mostrar pra vocês Ficou legal, ficou muito legal Ficou muito bonito Jogar esse saco fora Voltar com isso aqui Pro freezer Dizem Que a água vai voltar Eles vão abrir novamente Às 8 horas da noite Eu agora tive que pegar um balde Encher aqui Pra colocar água lá pros cascudos Eles passam por dentro d'água Suja água toda, sabe? Eu tive que ir lá pra trocar água deles Isso teve que ser na base dos baldes Aproveitei e já molhei eles também Pra esfriar um pouquinho o casco Aqui na panela de pressão Eu botei peito de frango Pra cozinhar Gente Essa minha panela aqui Olha aqui Ela não tá abrindo Gente O pino de segurança dela Não tá abrindo Aqui Não abre Eu botei peito de frango Pra cozinhar nela Na quarta-feira Na hora de tirar o peito de frango Cadê? Já não tinha pressão na panela E a panela não abria De jeito nenhum Eu falei Meu Deus do céu A panela tá com frango dentro Como é que eu faço? Aí eu peguei uma faca Fiquei futucando 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 Ai gente Não repara meus fiapinhos não Deixa eu botar um arquinho Fiquei futucando 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 Até que eu consegui abrir Lavei a panela Sequei Fechei Agora fui pegar ela de novo Pra cozinhar o frango A panela não abre A panela não abre Gente O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o cara passar aqui na rua Passa um carro aqui na rua Com certa panela de pressão E não sei o que Panela Trampa Não sei o que lá Vou esperar ele passar E vou levar pra ver se ele dá um jeito É É isso Vou virar a câmera pra mostrar O arranjo Olha gente Como é que ficou meu arranjo Fala sério Se não ficou bonito Aí lá naquela loja Nessa loja mesmo Que eu comprei essas flores Se você for comprar um arranjo Assim pronto É 140 reais 150 130 Por aí E aí ó Ficou bonitão né Eu amei Amei Agora tá tudo combinadinho Vermelhinho Aí aqui ó Desconsidera Desconsidera os fios Tá gente Ó Ficou assim ó Tá vendo? O que que vocês acharam? Esse porta chaves Quem me deu Foi a Leila Lá de Fortaleza E quando ela me deu Eu tava com a ornamentação Do de Natal Toda azul Azulão E vieram as flores azul Então combinou super Aí agora eu só vou trocando As florezinhas De acordo com a decoração Da sala Aí ó Agora tudo vermelhinho Tá vendo? Tudo vermelhinho Agora sim gente Agora a decoração Tá completa Tava faltando só as flores vermelhas Gente Meu almocinho ficou pronto Olha isso Olha Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês melhor Deixa eu só pegar meu Meu refresquinho aqui ó De tangerina E agora eu vou almoçar São exatamente 2h05 da tarde E eu vou almoçar gente Vou Mostrar pra vocês aqui O prato Pera aí Olha gente Linguiça De frango De churrasco Que eu fiz na panela mesmo E molho a campanha Gente Que é o vinagrete Eu chamo de molho a campanha Não tem pimentão Aí aqui eu só botei Cebola Tomate Bem picadinho E Azeitona Botei um pouquinho de vinagre Azeite E sal Pronto E o meu refresquinho De tangerina E o meu arranjo Lindo Gente Eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Faz os três seis Gente Curtir Comentar e compartilhar Pra me ajudar a crescer o canal Galera Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau